Olá gente, eu quero colaborar com você aí nessa live de final de domingo e essa live de final de domingo com certeza vai ser muito proveitosa, eu tenho nove passos para te dar aqui sobre como você vai se planejar para ter uma semana muito vitoriosa, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender, então vamos entrando aí, muita gente está entrando, muita gente pode participar ao vivo aí galera, vai chegando junto aí, olha que benção, está subindo rápido aqui, então eu quero fazer uma live e passar muitos princípios que eu tenho usado na minha vida, que tem dado muito resultado, são coisas que eu tenho feito de tempos em tempos e que fazem eu otimizar o funcionamento das coisas na minha vida, eu quero passar isso para você, eu quero de alguma maneira te abençoar, esse é um tempo que as pessoas que se planejarem melhor vão sair fortalecidos, mas esse é um tempo que quem não se planejar vai sair quebrado, vai sair machucado, vai sair duro, vai sair ferido, então no meio de uma adversidade, no meio de uma epidemia, sempre uns vão extrair vitórias e outros vão acumular derrotas, né? Alguém já disse que a vida é uma ladeira, é uma ladeira, alguns descem a ladeira abaixo, entendeu? A hora que a ladeira inclinou demais eles descem a ladeira abaixo, outros no meio dessa ladeira vão se superar, vão subir a ladeira, vão chegar em cima, vão ver o pôr do sol numa posição que ninguém imaginou, então eu quero falar sobre esse tema, acho que seria legal escrever aqui, né? Vou escrever o tema aqui, vou escrever o tema para vocês aqui, para todo mundo saber sobre o que eu vou falar, é planejar para resultados exponenciais, como é que eu faço para ficar fixo, hein, gente? Como é que eu faço para ficar fixo direto? Alguém sabe explicar aí? Ah, fixar, aprendi, beleza, já está fixado aí, agora todo mundo já sabe sobre o que é o tema de hoje, rapaz, tem gente já pedindo aí indicação de igreja no porto, tal, uma galera mandando beijo aí, valeu Miguel, ficou preso aí, né? Já aprendi, quando escrever, já vi aqui, Léo, já vi. Bem, gente, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre esse tema aí, planejar para resultados exponenciais. Eu não quero fazer um tratado sobre planejamento aqui hoje, eu acho que se eu fosse aqui expor pensamentos, um monte de autores e tudo, eu ia fazer uma coisa muito professoral e live, às vezes não dá para você fazer isso, a não ser que você divida em capítulos. Hoje eu preciso dar, assim, nessa meia hora, puf, um conteúdo para você acordar amanhã de manhã e falar, poxa, é isso que eu quero, é para lá que eu vou, eu vou chegar nesse nível aqui. Então, eu queria pedir a Deus para nos abençoar agora, Deus nos abençoa nesse momento, eu te peço em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, planejar essa semana para resultados exponenciais? A primeira coisa que eu queria fazer é ler a Bíblia, porque a Bíblia é um manual para tudo quanto é área da vida. E eu quero ler um conselho do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, no versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, versículo 15, olha o que ele vai dizer. Tenho cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que coisa forte. O apóstolo Paulo vai dizer, ó, vocês têm que ter cuidado com a maneira que vocês estão vivendo para que vocês não sejam insensatos, ou seja, não sejam doidos, não sejam malucos. É esse o significado. E ele vai dizer, então, no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Guarda isso. Cada oportunidade. Não é aproveitando um milhão de oportunidades, é aproveitando cada oportunidade. E ele vai terminar dizendo, porque os dias são maus. Bem, o apóstolo Paulo falou isso para aquela época, e hoje nenhum de nós tem a menor dúvida de que os dias são maus. Os dias são difíceis. Os dias são complexos. Nós sabemos que muitas empresas estão ameaçadas. Nós sabemos que muitos profissionais liberais estão sem ganhar nada. Nós sabemos que muita gente vai voltar para o emprego e vai entrar de férias, ou vai ser mandado embora. E nós já sabemos que uma recessão já chegou. O nível que ela vai tomar, a gente não sabe ainda. Se a gente voltar ao trabalho logo, ela vai ser menor. Se a gente ficar um mês parado, ela vai ser sem limites. Ela vai ser absurda. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. É dentro desse quadro em que o apóstolo Paulo diz para a gente ser sábio e não insensato, para aproveitar cada oportunidade, que eu quero dar para vocês uma metáfora muito conhecida. E a metáfora muito conhecida é a metáfora das pedras grandes que um professor colocou em cima da mesa e colocou aquelas pedras grandes em cima da mesa e colocou um vidro em cima da mesa e virou para os alunos e disse, vocês acham que eu posso colocar essas pedras aqui dentro do vidro? Eles falaram, claro. Ele foi pegando as pedras grandes e foi colocando no vidro. Quando o vidro estava até o topo, ele falou, o vidro está cheio? E os alunos disseram, está lotado, está lotado. Aí ele foi, tirou um balde debaixo da mesa e jogou pedrinhas pequenas. E jogou no vidro, chacoalhou o vidro, aquelas pedrinhas foram se acomodando, chacoalhou o vidro, jogou mais, jogou, as pedrinhas foram se acomodando entre as pedras grandes. Aí ele perguntou para a turma, e agora, está cheio? Aí eles disseram, é, acho que sim. Ele foi lá e pegou um balde de areia, jogou um balde de areia. A areia foi entrando entre as pedras pequenas e as pedras grandes. Ele ia chacoalhando o vidro e aquela areia ia entrando pelas pedras grandes e pedras pequenas. E ela foi se amontoando, chegou até o topo. Aí eles falaram, os alunos, pelo menos agora está cheio, né? E aí ele pegou um balde de água embaixo da mesa, o professor, e jogou água. E aquela água fez a terra se assentar e ainda ficou um espaço naquele vidro. A pergunta que eu faço agora é, qual é a lição dessa metáfora? A lição é muito simples. É que se você não botar as pedras grandes no vidro primeiro, você não mais as colocará. O que é uma pedra grande? É a prioridade da sua vida. É a coisa mais importante. Valeu aí, Cezinha. Valeu, Caiado. Muita gente mandando beijo aí. Obrigado, Edileuza. Valeu, galera. Então, gente, olha só. Quando você coloca essa situação de pedras como prioridade, se você encher de terra, coisa pequena da sua vida, você não faz o que é mais importante. É diante disso que eu quero levar você a pensar em nove pontos que você precisa fazer hoje ou amanhã, no máximo. Porque esse tempo de crise tem que ser um tempo de planejar as suas ações, planejar as suas prioridades. Poxa, tem gente do Maranhão, tem gente do Nordeste, tem gente de fora do Brasil, Portugal. Benção, hein, gente? Então, gente, quais são as minhas orientações para você hoje? Se você quer um planejamento para uma semana exponencial, primeiro, entenda que planejar não é perda, mas é ganho de tempo. Você vai parar meia hora para planejar, você vai ganhar tempo. A gente tem mania de achar que se a gente planejar, passar um tempo planejando, no final a gente perdeu o tempo. Porque a gente já podia estar fazendo alguma coisa. Ei, quando você planeja, você executa certo as coisas. Quando você planeja, você executa o que tem que executar. Quando você não planeja, você sai fazendo coisas e esquece de colocar na mesa o que seria necessário para fazer uma tarefa. Aí tem que buscar aquela coisa lá. Você perde tempo. Você perde tempo. Então, o pior de tudo é que às vezes você faz e faz errado, porque não se planejou. E aí você tem uma coisa chamada retrabalho. E retrabalho é uma das coisas que as empresas têm lutado para não ter. Todo retrabalho envolve custo de matéria-prima, envolve custo de tempo de profissional trabalhando, envolve custo de máquina, envolve custo de energia. Você não pode ter retrabalho. Então, queridos, primeira coisa, entenda que planejar não é perda de tempo, mas é ganhar tempo. A gente perde um tempo, teoricamente, planejando, mas vai ter muito mais vitória lá na frente. Segundo conselho para você, segundo conselho para você planejar e ter resultados exponenciais é que você tem que avaliar se pode cortar gastos e tarefas na sua caminhada. Você precisa avaliar se você pode cortar gastos e tarefas. O que é isso, pastor? Gastos, o que na sua vida hoje não precisa mais estar em termos de gasto? O quê? Você sabe que tem conta que bate na sua conta corrente todo mês? Você nem usa esse serviço na internet? Eles estão todo mês tirando nove reais, quinze reais, trinta reais e você passa batido disso? Você sabia que quando você passa nesse pedágio aí, você passou dez vezes, eles te cobraram vinte e você nem viu? Será que você está tendo um serviço? Você paga um Premiere e você nem assiste jogo? Você paga um canal combate e você nem assiste luta? O que você pode cortar da sua vida? É a primeira coisa. E o que você pode cortar de atividades? Como assim? Eu sou uma pessoa responsável por cinco organizações. Eu tenho lá na igreja, nas fundações, no instituto, tudo, cerca de 140 pessoas que, de alguma maneira, eu estou ligado na liderança deles. Você acha que eu posso fazer tudo? Eu não posso. O que a minha secretária pode fazer por mim? O que a minha esposa pode fazer por mim? As contas da casa, ela pode pagar. O que uma pessoa da igreja pode fazer por mim, voluntariamente? O que um funcionário pode fazer por mim? O que eu posso delegar e o que eu não posso delegar? Por exemplo, nesse momento de crise, eu não posso delegar o controle financeiro da igreja. Eu preciso saber onde vai gastar cada centavo. Eu não posso falar, gente, resolve. Eu não posso. Eu preciso estar ali. Por quê? Porque é um tempo de crise. É um tempo que a gente não tem as pessoas na igreja. É um tempo que as pessoas estão fazendo doações online. Algumas pessoas acabam não fazendo, infelizmente. E a gente tem uma folha de pagamento. A gente tem cestas básicas. A gente tem centro de recuperação de dependentes químicos. A gente está construindo uma creche. É muita coisa acontecendo. Então, você precisa entender claramente, muito claramente, que você tem que cortar gastos. Talvez, na sua empresa, você tenha três, quatro pessoas fazendo a mesma coisa. E não tem uma área acontecendo. Você pode pegar uma pessoa dessa e deslocar para fazer uma coisa. Só trabalhar com rede social, por exemplo. Te ajudando na rede social. Ah, pastor, mas não tem qualificação. Treina a pessoa. Treina. Dá curso para ela. Ela é inteligente. É uma pessoa esforçada. Dá uma oportunidade. E você vai ter alguém fazendo marketing digital, te ajudando, fazendo alguma coisa para você que não fazia antes. Então, avalie o que você pode cortar. Terceira coisa. Se você quer planejar com resultados exponenciais. Avalie se pode ter ganhos extras em algo que você não está fazendo. Avalie se pode ter ganhos extras em algo que você não está fazendo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você não está fazendo alguma coisa que te daria uma renda. Pastor, eu tenho um restaurante. E eu agora comecei a fazer delivery. Legal. Você começou a fazer delivery. Você tinha um restaurante que trabalhava que horário? Ah, trabalhava na hora do almoço. Legal. Que tal fazer delivery de pizza à noite? Que tal fazer delivery de crepe? Que tal fazer delivery de sushi? Não sei. Você vai precisar se reinventar. Porque você tinha um restaurante. Você ganhava 50 mil por mês. Faturamento de 50 mil por mês. E agora, fazendo delivery, você está faturando apenas 15 mil. Talvez, fazendo outro serviço, um outro tipo de entrega, você vai pegar mais 15 mil. Pronto. O prejuízo ficou em 20. Já é melhor. Você vai precisar agora se reinventar. Aonde eu tenho ganhos que eu não estava tendo? Algumas pessoas cozinham tão bem. Será que você pode fazer um bolo de cenoura? Daquele com chocolate por cima? Será que você pode fazer um bolo light? Bolo light está na moda agora. Um bolo com passas, com nozes, com isso, com aquilo. E totalmente light. Que as pessoas vão poder comer ou saborear um bolo gostoso. E, ao mesmo tempo, não vão estar engordando. Caramba! Nós temos que nos avaliar agora. Onde eu tenho ganho de alguma coisa que eu não estou fazendo. Terceiro é o passo que eu estou te dando aí. Agora, vamos para o quarto. O quarto passo que eu quero te dar para planejar ganhos exponenciais na sua vida nessa semana é avalie que áreas estão vulneráveis na sua vida. Você precisa parar nesse planejamento e falar assim... O que está vulnerável? O que está fraco na minha vida? Será que o meu conhecimento está fraco? Será que a minha vida sexual está fraca com a minha esposa? Será que o meu relacionamento com o meu filho está fraco? Será que os meus ganhos estão fracos? Será que o meu relacionamento com os meus pais está fraco? O que está fraco? A minha saúde está fraca? Eu estou fazendo exercício? Eu estou me fortalecendo? Ou eu trabalho, trabalho, trabalho? Porque eu tenho que fazer o melhor para Deus? E eu sou um líder na igreja? Mas calma aí! Foi Deus que falou que a gente precisa estar bem. Que a gente precisa se cuidar. Que a gente precisa se avaliar. Foi Deus que deu para a gente um corpo e falou que é o templo do Espírito Santo. Que história é essa de fazer, fazer, fazer e ignorar o aspecto do corpo? Hoje eu fiz minha flexãozinha de braço aqui em casa. Não posso sair de casa. Fiz aqui mais coisinha aqui. Uma besteirinha só para fortalecer. Amanhã eu vou fazer uns polichinela aqui. Vou fazer. Eu estou de quarentena, mas eu não vou deixar de fazer uma atividade física. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Se você pega um corona e você está saudável, você peita o corona. Se você está fraco, o corona te peita. Você tem que fazer uma escolha. Alimentação. Qual é a alimentação que você tem? Só está comendo porcaria? Ou está comendo uma fruta? Ou você está tendo uma alimentação mais regular? Temos que pensar nisso. Que área está fraca na vida? Está anotando tudo? Está anotando, né? Você vai escrever no papel. Cada coisa que eu estou te falando, você vai escrever no papel. Está certo? Daqui a pouco eu vou revisar todas elas. Não sai daí não, que eu vou revisar todas elas. Se você perdeu alguma. Agora, ponto 5. Analise em que áreas você é forte e se as está explorando. Caramba! No que você é bom? Tem gente que é bom para falar. Não está explorando em nada. A internet sabendo falar bem. Tem gente que canta bem. Não explora em nada isso. Não explora nem para conquistar uma namorada. Não explora para ganhar dinheiro. Não explora para louvar a Deus. No que você é bom? Ah, pastor, sabe o que eu sou bom? Eu sou bom demais em planilha e tal. Legal! Você é bom em planilha? Sim, eu sou excelente em planilha. Será que você pode agregar um trabalho de controlar a empresa do seu tio? Ele é desorganizado. Ele é do tipo do papelzinho. Ele anota tudo no papelzinho. Você é bom de planilha. Chega para o teu tio e fala. Tio, eu trabalho até as 5 da tarde. Mas quando eu chego em casa, eu posso pegar os dados da sua empresinha todinha aí. E eu posso planilhar tudo para o senhor ter o controle de cada dia o que entra, o que sai. O que você precisa comprar para o seu estoque. Aí a lojinha do seu tio, a quitanda do seu tio, passa a ter uma organização. E você ganha mais alguma coisa. Você combina com o seu tio. Ah, mas meu tio não quer pagar não. Porque meu tio é pão duro. Caramba! De repente o teu tio é um mercado. Você fala. Ah, tio, você vai me pagar com comida. Você vai me pagar com mantimento. Eu vou pegar mil reais em mantimento lá. Pronto! Ele está te pagando e você está recuperando isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é um tempo de você avaliar em que áreas você é forte. Em que áreas você tem talento. Eu fui consultor há muitos anos. Quando eu fui para o ministério, com meses de ministério lá em Patinga, Minas Gerais, eu falei assim, gente, estou trabalhando demais e o resultado é pequeno. É, com meses. Por que eu concluí isso? Porque eu me lembrei que quando eu ia para as empresas, eu estava lá para avaliar o trabalho das pessoas e ver como eu poderia usar a informática para acelerar os ganhos das pessoas, para acelerar o desenvolvimento, dar qualidade ao serviço das pessoas. E eu falei, eu tenho que fazer isso na minha vida. Com meses de ministério pastoral, eu falei, não tenho como trabalhar dessa maneira. Estou ralando que nem um condenado e não estou tendo o resultado que eu gostaria. E o resultado que eu gostaria é o quê? Gente se convertendo, a igreja lotando e gente ativa na igreja. Então, você precisa avaliar em que você é forte nesse momento. Mas vou dar uma sexta sugestão. Então, analise o que envolve risco em sua vida hoje. Mais uma coisa, você vai anotar agora, ponto 6. Você vai anotar e vai escrever o que envolve risco. Ah, pastor, eu estou com medo de ser mandado embora. Beleza, você está com medo de ser mandado embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você tem para ganhar se for mandado embora? Já pensou nisso? Se você for mandado embora, o que você vai fazer? Já parou de pensar? Tem que pensar. Não quero nem pensar nisso. Tem que pensar. Terceiro, para você não ser mandado embora, você pode fazer alguma coisa que mostre um diferencial para quem te contratou um dia? Tem alguma coisa que você pode fazer hoje para acelerar o desenvolvimento, o crescimento, a retomada? Ainda que de portas fechadas, infelizmente, a maior parte das coisas estão fechadas. Tem alguma coisa que você pode fazer para que o empreendimento onde você trabalha, ou empreendimento que é seu, não quebre. Tem alguma coisa? Você parou para escrever? Você parou para pensar? Você chamou três, quatro pessoas, três, quatro funcionários? Entrou numa sala de bate-papo com eles na internet? Porque tem um que não está podendo ameaçar de estar com vírus? Você sentou com essa turma e pensou, gente, como nós podemos reescrever o nosso negócio? Como nós podemos ganhar dinheiro da maneira que a gente está tendo que atuar hoje? É uma boa pergunta. Você precisa analisar o que envolve risco para a sua vida hoje. Talvez o risco da sua vida hoje não seja o casamento. Vocês já estavam vivendo mal, e agora vocês ficaram dentro de casa, e agora você não aguenta olhar para a cara da mulher, a mulher não aguenta olhar para a sua cara, o filho não aguenta olhar para a sua cara, você não aguenta olhar para a cara dele. E aí? Qual é a possibilidade de uma conversa? Qual é a possibilidade de um bate-papo? Qual é a possibilidade de uma retomada, de uma unidade familiar? Uma boa pergunta. Sétimo. Sétimo. Estou ouvindo que o povo está escrevendo aí. A galera está animada aí, hein? Caramba. Eita, Deus forte. Edileu escreveu aqui. Deus abençoe. Valeu, Barreto, meu colega de seminário. Então, vamos lá. Sete. Analise as oportunidades do momento que vive. Agora você tem que analisar quais são as oportunidades. Como assim, pastor? Ué, eu moro num prédio. Se eu tivesse sem ganho nenhum, eu ia pensar, poxa, será que eu posso fazer comida aqui no prédio e oferecer para os moradores todos do prédio? Será que o prédio do lado também receberia? Ah, eu conheço vários idosos. Será que eu posso oferecer um serviço de fazer as coisas na rua para eles, já que eles estão impedidos de sair de casa? Será que eu posso oferecer um serviço? Será que eu posso oferecer um serviço? Debaixo assim da porta, para não ter contato nenhum, passo álcool e eu também passo álcool para devolver e pronto. Eu vou lá e resolvo e trago a solução. Será que eu tenho algum tipo de apoio de casa para oferecer para as pessoas que não estão podendo sair? Será que tem pessoas no hospital onde você trabalha e que hoje elas precisariam de um serviço e aí o seu pai que está em casa poderia estar fazendo um serviço para essas pessoas que estão no hospital? Será que tem pessoas que você sabe que nesse momento estão precisando de um serviço de motorista e você poderia fazer isso ou você poderia indicar alguém da sua família que está desempregado, que está parado nesse momento para fazer esse serviço? Gente, é a hora de a gente analisar as oportunidades. Será que tem alguém aí que faz uma unha muito bem feita e vai falar para as amigas todas, olha eu posso te ajudar aí a fazer a sua unha amiga? Não sei, é a hora de cada um analisar que oportunidades que o momento te oferece. Por exemplo, uma costureira, o que ela fez? Ela ao invés de fazer roupa, blusa, saia, ninguém está querendo comprar isso no momento, o que ela fez? Ela fez máscara, ela fez máscara e aí ela fez máscara para todo mundo, está todo mundo comprando máscara e tudo que ela produz ela está vendendo, tudo que ela produz. Ela, se ela acha que ela consegue fazer, sei lá, 100 máscaras de dia, ela vende as 100. Gente, nós precisamos acreditar no nosso Deus, nós precisamos acreditar que ele pode nos capacitar para algo maravilhoso. Então, sete, analise as oportunidades do momento que você vive. Oito, estabeleça uma ação para atender cada item que você levantou. O que é isso, pastor? Ué, eu te falei, ó, primeiro item. Segundo item, avalie o que você pode cortar de seus gastos. Você avaliou o que você pode cortar? Agora você vai escrever uma ação para resolver isso. Avalie se pode ter ganhos em algo que você não está fazendo. Você escreveu? Agora você vai colocar uma ação. Ó, vou fazer isso, isso e isso, vou comprar isso e isso, vou comprar uma maquininha assim assada. Que a ação você vai fazer? Avalie em que áreas estão vulneráveis na sua vida. Opa, você escreveu família e saúde. O que você vai fazer para resolver sua saúde? O que você vai fazer para resolver o problema de família? O que você vai fazer? Você tem que agora botar uma ação para isso. Avalie em que áreas você é forte e se as está explorando. Pô, eu sou bom nisso, não estou fazendo nada com essa potencialidade minha, nem para alegar os outros, nem para ganhar dinheiro, nem para servir a Deus. Então, anota e agora bota uma ação em função daquilo que você é bom, naquilo que você é forte. Seis, analise o que envolve risco em sua vida hoje. O que que te ameaça hoje? O que que tem de risco hoje na sua vida? Pô, beleza. Você agora vai colocar uma ação para que essa ameaça não chegue. E se ela chegar, chegar minimizada. E se ela chegar, você tem uma força para resisti-la e vencê-la. E a última colocação foi, analise as oportunidades do momento que vive. Desculpa. É, analise as oportunidades do momento que vive. Ou seja, nesse momento que você está vivendo, que oportunidades que estão ao teu redor? Você agora vai estabelecer uma ação. Eu vou fazer isso para resolver cada uma dessas situações. Agora, bota uma ação factível. Não bota uma ação assim, ah, estratosférica. Eu não estou usando a linguagem do coach. Alguns já estão até vendo isso. Eu estou usando uma linguagem bem popular. Coloque uma meta que você consiga medir se ela está acontecendo ou não. Não bota uma meta tão difícil. Olha, vou ligar para o Trump para ele me ajudar. Pronto, bota uma meta que você não vai conseguir. Então, é bobagem. Bota uma meta que você consegue medir, mensurável. Agora, depois dessas sete sugestões, essa oitava que é colocar uma meta, uma ação para cada uma dessas coisas que você levantou, eu tenho uma nona e última. E a minha nona sugestão para você é, estabeleça o que fará diariamente para ter uma fé renovada. Estabeleça o que você fará diariamente para ter uma fé renovada. Querido, se você não renovar sua fé, você dançou. Se você não renovar sua fé, você dançou. A verdade é uma só, é a sua fé que faz com que tudo isso que você escreveu, esse plano todo que você vai colocar, essas ações todas que você vai colocar no papel, isso tudo aqui você não vai levar nem uma hora. Mas essa uma hora pode mudar a tua vida, tá? Pode mudar a tua história, pode mudar o teu ministério, pode mudar a tua empresa, pode mudar o teu relacionamento com a tua família. Então, você vai estabelecer agora o que você vai fazer diariamente. Você não come todo dia? Todo dia a gente come. O alimento espiritual tem que ser diário também. O princípio é que nem quando o povo estava no deserto. Todo dia vinha o maná. Todo dia o pão do céu caía e o povo se alimentava. Então, queridos, nós precisamos entender isso claramente. Estabeleça o que fará diariamente para ter uma fé renovada. Pastor, como é que eu vou ter uma fé renovada? Tem que ler palavras, filho. Tem que ler palavras, tem que orar, tem que buscar a Deus. Se não buscar a Deus, não vai conseguir, não. Se não estiver nos braços do Senhor, não vai conseguir, não. Esse é o momento em que a gente escuta tanta coisa na televisão, é tanto WhatsApp, é tanto áudio, é tanto vídeo, é tanta coisa, que a gente fica abalado. A gente fica abalado. Só pode ter uma fé renovada se você, muitas vezes, não escutar o que o mundo está dizendo e escutar a voz de Deus. Não escutar o que o comentário está dizendo. Ah, devem fechar 40%, 50%, 1000% das empresas. Caramba! Pode fechar tudo ao meu redor. A minha não vai, porque eu vou estabelecer uma ideia nova. Eu vou pedir a Deus um caminho, Ele vai me dar. Você tem que agora entender que, sem Deus, você está aflito. A nossa igreja é uma igreja com 13.500 membros. Nós temos um patrimônio de milhões hoje, milhões. A nossa área, lá onde está a nossa igreja, ela é uma área caríssima. Aí você fala, pastor, como que de uma igreja tão pequenininha, com menos de 30 pessoas, isso tudo aconteceu. Eu te garanto que eu usei esses princípios aqui para me planejar, mas o que fez a diferença foi a fé. Foi a fé. A gente nunca trabalhou movido pelo que tinha. A gente sempre trabalhou movido pelo que sentia, pelo que sentia de Deus. Claro que a gente dava passos coerentes, a gente dava passos objetivos, passos pensados, mas sempre com o toque da fé, sempre com o toque da esperança, sempre acreditando que Deus faria a diferença. Queridos, em nome de Jesus, nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá da gente viver o melhor dessa terra e viver o melhor da eternidade. A eternidade já começou. Já começou. Deus quer que você viva um tempo abençoado já. É claro que quando finalizar esse tempo aqui no mundo, nós vamos viver a eternidade de uma maneira que a gente nunca imaginou. no céu com o nosso Senhor Jesus. Então, eu estou passando para você esses nove passos. E eu quero salvar. Me deram a sugestão aqui para salvar e colocar no meu YouTube. Tem jeito, gente? Tem jeito de salvar isso aqui e colocar no YouTube? Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Eu vou tentar salvar aqui, vou dar meu jeito, para a gente colocar no YouTube. Tá bom? Mas eu queria te fazer um pedido. Eu vou fazer um sinalzinho de ok aqui para você. Vou pedir para você me ajudar a divulgar isso aqui para mais gente ser abençoada. Então, eu vou pedir para você tirar uma foto minha agora, dar um print aí da sua tela, e aí você jogar no seu stories e falar, olha, essa live me abençoou. E você fazendo isso, muita gente vai ver, e eles vão poder acessar essa live no meu Instagram aí. Tá bom? Vamos fazer a carinha? Printa aí, gente. Printa aí. Minha mulher fala para não rir tanto assim, não. Rissa um pouco assim, ó. Tá bom? Então, faz um print aí dessa tela, joga lá, escreve, Josué Valando Júnior, Josué Valando JR, me marca lá, e diga, essa live me abençoou, pode abençoar a sua vida. Eu te agradeço muito por fazer isso, que Deus te abençoe, vamos dormir, porque amanhã é dia de trabalho. Que Deus nos abençoe, até a próxima, e amanhã eu faço uma live, hein? Amanhã eu faço uma live, às 10 horas da noite, com o pastor Luciano Subirá. vai arrebentar, vai arrebentar. Terça-feira, 10 horas da noite, uma live minha, com o juiz, o William Douglas. E cada dia vai ter uma live poderosa. Eu e Thiago Brunet, eu e... jogadores de futebol, lutadores de MMA, empresários, vai ser fera. Tá? Um beijo, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz.